Eu tenho um livro bendito Onde está escrito que Deus é amor Eu tenho um livro que fala Que a fé não se abala em Cristo Senhor Eu tenho um livro precioso Pois é tão glorioso senti-lo assim Fala da santa promessa Da vitória certa que hei de fluir Bíblia, tu és O meu livro de muito interno amor Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor Bíblia, tu és O meu livro de muito interno amor Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor Eu tenho um livro bendito Que fala do Cristo pregado na cruz De Paulo em sua jornada Depois de sentir em si uma luz Eu tenho um livro que fala Do cego liberto Lá em Jericó Fala que entre os amigos Aqui neste mundo Jesus é melhor Bíblia, tu és O meu livro de muito interno O meu livro de muito interno Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor Bíblia, tu és E serás sempre o meu condutor